A Sociedade Portuguesa de Autores vai distinguir Penafiel com o Prémio de Melhor Programação Cultural Autárquica de 2016. A cerimónia está marcada para a quarta-feira em Lisboa. Ao longo do ano passado, a cidade e o Conselho viveram uma programação cultural intensa, com inúmeros eventos, destacando o Festival Literário Escritaria, acompanhado ao detalhe pela Renascença. A atribuição do Prémio vai acontecer na Gala Prémio Autores 2017 da Sociedade Portuguesa de Autores, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Além da distinção à Câmara de Penafiel, a SPA também vai atribuir prémios nas categorias criativas de televisão, dança, rádio, artes visuais, literatura, teatro, cinema e música.